Burkina faça onde Ibrahim Traoré homenageia Thomas Sankara em vez de Charles de Gaulle e irrita a França. Ibrahim Traoré homenageia Thomas Sankara em vez de Charles de Gaulle e sabe por que isso é importante? Pessoal, temos aqui Emmanuel Macron, presidente da França, e aqui temos Ibrahim Traoré, o presidente mais jovem de África e do mundo inteiro. O que aconteceu é que Ibrahim Traoré decidiu homenagear Thomas Sankara nas avenidas e instituições do Burkina Faso que estavam com o nome de Charles de Gaulle. Para quem não sabe, Charles de Gaulle foi presidente da França lá na época da luta do colonialismo e, infelizmente, nomes das avenidas e instituições do Burkina Faso ainda tinham o nome do colonizador. Agora o jogo mudou. Ibrahim Traoré decidiu mudar os nomes para Thomas Sankara. Reparem só. Após a sessão ministerial semanal de quarta-feira, o governo decidiu que, para a comemoração do 36º aniversário do assassinato de Thomas Sankara, as ruas e instituições com o nome de Charles de Gaulle serão renomeados para Thomas Sankara. E quem é que foi Charles de Gaulle, esse homem que está aqui? Vamos lá ver. Então, esse homem que está aqui é Charles de Gaulle. Ele foi presidente da França, pelo menos de 1940 até 1969. Então, foi muito tempo que ele governou a França. Quando a França sofreu o ataque do homem do bigode da Alemanha, em 1940, ele foi se refugiar no Congo. Ele foi no Congo, se refugiou. E quando ele foi no Congo, ele pediu ajuda para vários países africanos lhe apoiarem na luta para se libertarem da Alemanha nazista. Isso nos anos de 1940. E ele prometeu que poderia dar apoio e, provavelmente, poderia dar independência aos países africanos. Muitos homens africanos, e falo sobre isso no meu livro, Onze Pragas de França em África. Eles confiaram nesse homem que está aqui. Na verdade, eles não tinham escolha, eram colônias. Eles foram guerrear com a França na luta contra o nazismo. Isso nos anos de 1940. E, depois, claro, conseguiram vencer lá contra o homem do bigode. E mais de um milhão de africanos lutaram nessa guerra. Atenção, isso se fala pouco, mais de um milhão de africanos lutaram. Homens do Senegal, do Congo, da Côte d'Ivoire, Tchad, das colunas francesas foram ajudar a França. Depois de terminar a guerra, esse homem que está aqui, Charles de Guald, ele decidiu não apoiar esses homens que foram lá lutando com a França. Muito pelo contrário, no dia 1 de dezembro de 1944, ele cometeu um genocídio, matando mais de 100 mil africanos que estavam a demandar em França por pensões. Eles não tinham apoio. Africanos que foram lutar a favor da França. Na Segunda Guerra Mundial, ficaram sem apoio do governo, sem pensão. E, quando tentaram reivindicar, foram exterminados. Aquilo foi um massacre completo. Esse homem que está aqui também matou mais de 100 mil cidadãos do Camarões. E mesmo no Madagascar, para quem não sabe, Madagascar também foi uma coluna da França. Madagascar, eles quando demandaram a independência nos anos de 1950, esse homem que está aqui matou mais de 100 mil malgaches, que são cidadãos do Madagascar. E esse homem que está aqui, Charles de Gual, é um homem que estava a ser homenageado. E, infelizmente, até os dias de hoje, ainda é homenageado em vários países africanos. O que aconteceu é que Ibrahim Traoré removeu o nome desse homem, porque não se entende porquê ele levamos o nome de um colonizador que matou milhares, ou até mesmo milhões de africanos, dentro, como nome ou como batismo, das nossas instituições, das nossas avenidas, inclusive de vários aeroportos. Eu já vos falei que eu já viajei para a França. E, na França, o aeroporto de Paris, provavelmente o maior aeroporto da França, tem o nome desse homem aqui, Charles de Gual. Isso aqui não tem problema nenhum. É o país deles. Eles sabem o que vão fazer. Agora, no nosso continente, nos nossos países, eu acho completamente errado termos nomes de colonizadores, nomes de pessoas que mataram milhares, até milhões de africanos em nossas instituições. Ibrahim Traoré fez muito bem em remover o nome desse homem das avenidas e instituições do Burkina Faso. Tomara que hoje os países africanos, vai ser difícil com a França lá, mas tomara que os países africanos sigam esse mesmo exemplo, de estar a renomear os nomes de instituições e avenidas do país para colocar nomes de heróis nacionais. Esse é o segundo movimento de Ibrahim Traoré. Depois de considerar Thomas Shankara como herói nacional do Burkina Faso, agora ele começa a renomear avenidas e instituições, dando o nome de Thomas Shankara. Lembrando que, no passado, isso não acontecia no Burkina Faso, porque o presidente que estava lá no Burkina Faso, que governou por mais de 30 anos, foi o homem, o Blaise Campaoré, ficou lá há muito tempo no governo. Foi ele quem matou Thomas Shankara, a mandato da França. Ele está nesse momento em contas com a justiça. E de lá para cá, não se falava o nome Thomas Shankara no Burkina Faso. Era praticamente proibido. Então, Thomas Shankara será reconhecido nos corações dos Burkinabes e nos corações e nas mentes ou nas bocas também dos africanos em África e na diáspora e em outros países. Mas no Burkina Faso, ele não tinha reconhecimento, infelizmente. Agora as coisas estão a mudar. E Ibrahim Traoré, felizmente, está a fazer mudar alguém. Na verdade, o jogo está a mudar. E homenageou Thomas Shankara. Tomara que os países também sigam. Eu também não vejo muita lógica. Por exemplo, em Angola, temos várias avenidas e instituições com nomes de colonos. Tanto portugueses como de outros países. Para mim, não interessa. Nós devemos nomear o que é nosso com nossos próprios nomes, com nossas próprias referências, com a nossa própria identidade. Porque cultura e identidade não nos faltam. Deixa aqui o teu comentário sobre essa ação do Thomas Shankara de renomear avenidas e instituições do Burkina Faso em nome do Ibrahim Traoré, renomear avenidas e instituições do Burkina Faso para Thomas Shankara e remover Charles de Guale, que com certeza agora irrita mais a França. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu grupo de Facebook, no teu WhatsApp, para as pessoas terem conhecimento daquilo que está acontecendo em esse momento no Burkina Faso, que o Ibrahim Traoré está a levar o trabalho muito para frente e está a descolonizar o país. Partilha esse vídeo com mais pessoas, comenta aqui embaixo o teu ponto de vista, se inscrevam no meu canal do YouTube, o link que está na minha bio, vão lá, dão uma força, ajudem o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.